Fala Headbangers, o Lado B do Metal devagarinho está retomando as atividades, gostaria de agradecer a todos pelo carinho, pelo apoio, grandes amigos, a gente está muito feliz em estar devagarinho retornando as gravações, hoje eu vou fazer um episódio muito curto, mas bem legal, espero que gostem, está aqui, vai ser outro unboxing, simples, mas bem intenso, vocês vão gostar, hoje eu vou dar os méritos para, é uma surpresa, quando eu abrir o pacotinho aqui, vocês vão saber para quem eu dedico esse episódio hoje, está ok? Vamos lá, vou inaugurar a Sniper aqui, do meu amigo Gustavo Vanderbrook, que me deu de presente, muito legal, vamos aí, vamos começar aqui a fazer o unboxing, está tendo uma aceitação legal, as pessoas estão pedindo, então de vez em quando, quando eu começar a receber os materiais, eu vou fazer os unboxings com vocês aí, tá bom? Vamos lá, acho muito importante dividir esses pacotinhos aqui, aqui da felicidade com todos os Headbangers, todos sabem a alegria que a gente tem quando a gente vê objetos sair para entrega, eu deixei no atalho, no site dos Correios, né? Então, nada mais justo que abrir esse pacotinho aqui com todos os amigos, vamos lá. Então, bastante cuidado aqui, tem essa Sniper aqui do meu amigo que me presenteou, é bastante amolada, eu já atingi os discos aqui, lacrado, como vocês estão vendo, muito bem embalado, pacotinho enviado aí pelo meu amigo Paulo, lá de São Paulo, forte abraço aí Paulo, obrigado aí cara, mais uma vez, pelo profissionalismo, quem quiser depois pegar mais um vendedor que posso indicar, tá? Deixa os comentários aí, que eu passo o contato do cara, aí de São Paulo, honesto, o cara, um guerreiro, né? Um Headbanger aí, não só vendedor, mas é um Headbanger nato, vamos ver mais rápido aqui, abrindo com cuidado para não atingir os CDs, tá? Tá dando um pouco de trabalho, mas prova que tá bem protegido. Mais um unboxing aí, do lado do metal, em breve eu vou retomar as gravações de outras bandas, mas fazer um unboxing é bem gostoso também, dividir com vocês aí esses pacotinhos que vem da felicidade, né? Tá tirando aqui pra... Primeiro já saiu, segundo, terceiro e último que você vê, esse pacote aí bem trabalhoso, mas é melhor um pacote trabalhoso do que os discos chegarem com a varia, né? Bom, pessoal, hoje eu quero, como eu falei no início, eu quero dar, tá aqui, eu quero dar méritos aí à grande Hellion Records. A Hellion, como todos nós sabemos, tá comemorando três décadas de existência e resistência, né? Nesse mundo aí atual de uns tempos pra cá, Spotify, tudo é digital, tudo é virtual, e a Hellion até hoje tá dando conta do recado aí, tá tendo muitos relançamentos, bastante. É isso mesmo, hoje eu vou falar dos relançamentos que eu tô montando a coleção novamente, dos Best for Fate e King Diamond. O que acontece? Parabéns, Hellion, parabéns pelos lançamentos, lançamentos muito bem caprichados, nesse pacote. Eu tenho uns outros aqui, daqui a pouco eu divido com vocês, nesse pacote aqui veio, dividir com vocês. Todos, todas as edições que eles estão relançando aqui os Best for Fate, tanto os King Diamond, em hardcover, DigiSleep, tá? Tudo com encarte, com letra, é uma réplica, né? Do LP e tudo, todas as capinhas em Gasful, tá? Então, olha, muito bacana, essa iniciativa aí da Hellion Records, é uma coisa absurda, a qualidade de gravação, o cuidado que eles estão tendo com esses relançamentos aí. E, em primeira mão pra vocês, lacrados ainda, o grande, fabuloso, Melissa, esse pacotinho, veio ele, veio o The Dark Sides, é o EP, então ele é o único nesse formato que não veio em cart, tá? Porque trata-se de um EP. King Diamond, Carreira Solo, tem. E o King Diamond, Conspiracy. Simplesmente, lançamentos lindos. Vou dividir com vocês aqui, vou abrir, vou mostrar também os demais que eu tenho aqui, vou fazer uma comparação, gente. O que acontece? Eu vou ser bem breve, tá? Ser um unboxing, mas é rápido, porque são só quatro CDs, em homenagem a grande Hellion, pelos lançamentos aí, tem outros lançamentos também, Angel Witch, tem os Raven, Halos Eve, olha, Judas Priest lançaram, se eu não me engano, o Sad Wings of Destiny, o Rocka Rola, comprei também, enfim. Vou contar pra vocês. Eu tinha a coleção do, tanto do King Diamond como do Master Fate, todos importados, só que o único que sobrou foi o Melissa, eu tinha dois Melissa, mas dei de presente pra um amigo lá em Recife, inclusive ele faleceu, tá? De coronavírus, o grande Silo, lá de Recife, um grande amigo, morreu no dia 10 de janeiro desse ano, mais um vítima do coronavírus, grande amigo, já fiz acho que uns dois episódios em homenagem a ele, se eu não me engano, do Scream for Avengers e eu acho que do Overkill do Motorhead, eu tinha dado de presente pra ele também o meu Overkill, primeira prensagem, ele ficou super feliz, era o único dia que ele não tinha na coleção, descanse em paz aí, Ciro, um grande Headbanger, tem o meu máximo respeito, vai ter sempre. E eu fiz uma doação pra ele, há um tempo atrás aí, eu doei todos os meus Master feito, todos os meus King Diamond em CD, todos importados, europeus, americanos, e dei de presente pra ele. Assim que eu soube que a Hellion ia lançar todos os discos. E aí o que acontece? Pra minha surpresa, sobrou Melissa. Essa Melissa aqui, essa versão aqui, é bem legalzinha, ela é americana, tá? Made in USA, e ela é aquela, a primeira, né? Tem uma edição legal, especial, CD dourado, gold, gravação muito bacana, mas, assim como os outros, olha só, encarte, encarte, deixou a desejar, né? Muito fraquinho o encarte, duas, três folhas, assim, assim, só. E aí eu vou fazer justamente essa comparação. Olha o que a Hellion conseguiu fazer. Olha que coisa linda. É o Melissa. Não só o Melissa, né? Assim como os demais discos que ela tem lançado nesse formato que é muito bonitinho, o DigiSleeve. Deixa eu abrir aqui. Tá lacrado ainda. Tá lacrado ainda. Bem, bem fechadinho aqui, tá meio até meio chatinho pra abrir. Prontinho. Consegui abrir aqui. Grande, magistral Melissa. Olha aí, pessoal. Olha que bacana esse formato em uma réplica de mini LP. Olha a qualidade. Olha o luxo que a Hellion conseguiu fazer no Melissa. Olha isso. Olha isso. Tem todos os méritos, né? Merece esse episódio, a Hellion Records. Porque nós fãs do Heavy Metal sabemos como é importante, né? Ter umas versões bacanas. Olha aí que legal. Olha só. Como eu falo, as letras. Olha aí. Olha aí. Que capricho. Parabéns mais uma vez a Hellion Records por esses lançamentos lindos. Capa dupla. Gepford. Muito lindo. CDzinho. Maravilhoso. Olha só a réplica de um mini LP. Olha isso que coisa linda. Então, eu tinha que fazer essa gravação aí pra mostrar pros amigos. Se tem muita gente ainda que não pegou, podem correr, gente. Porque edição limitada. Esses discos vão desaparecer. E todo mundo vai querer correr atrás, tá? Os demais eu vou dividir. Deixa eu tentar abrir um aqui. Porque tá meio... Tá um episódio muito longo. Então, vamos lá. Quando trata-se de um unboxing, vamos lá ver, né? Olha aí, pessoal. Que legal. Primeira mão pra vocês. O tempo. Olha que capricho. Arte gráfica perfeita. Como eu falei, todos os Gepford. Olha isso. Muito bonitos. Esse vídeo tá aqui. Mesma coisa do Melissa. Olha aí. Olha aí que legal, ó. Um cartizinho. As letras. Do fabuloso tempo. As letras. Ó. Muito lindo. As capas, pessoal. Ó. Tudo encerada. Todos encerados. O The Dark Sides. Não vou abrir. Já tinha mostrado. E o Conspiracy. O The Dark Sides é um EP. Não tem cart. E o Conspiracy. Deixa eu... Dividir com vocês aqui. Aqui. Deve de estragar a capa aqui. Aqui. Pronto. Pronto. Tá bem fechado, gente. Tem desculpa aí, mas... Estão muito bem fechados. Esse aqui tá bem difícil. Porque se eu passar o anivete aqui, gente, vai danificar a capa porque tá muito bem fechado. E agora vai. Pronto. O Grande Conspiracy. Desculpa aí. Pela demora. O Grande Conspiracy. Olha só. Coisa linda. Capricho. Um cart. As letras. Todos Gatful. E... O The Dark Sides. Não vou abrir. Porque pra abrir é um trabalho do caramba. Vocês já perceberam aí. Muito bem fechadinho. Eu já tinha... O Fatal Portrait. Todos com capa encerada. Beleza. Esquema Abigail. Olha aí. Fabuloso Don't Break the Wolf. Não quebra o juramento. Olha só que lindo. E... O Grande EP também. Onde deu início a tudo. É isso. Então com vocês. Vou ter agora. Todos os lançamentos. Do Master of Fate. E da Hellion. Fechar aí. Com chave de ouro. Tá? Então é isso pessoal. Muito obrigado a todos aí. Mais um unboxing. Curto. Mas... É... Parabéns. A Hellion Records aí. Por... Dar essa alegria aí. A nossos fãs. Do grande heavy metal. Tá ok? Obrigado a todos. E até o próximo episódio. E aí E aí E aí E aí E aí E aí